Durante a história, a gente nunca teve esse tipo de votação que foi levada a cabo. Houve, algumas vezes, algumas ameaças. Isso acabou, nas vezes que houve ameaça, fragilizando, inclusive, muitos desses presidentes. Mas nunca houve, de fato, uma votação, ainda mais num período tão curto de tempo. O McCarthy não chegou a completar um ano na presidência da Câmara e já recebeu esse voto que acabou tirando ele desta posição. Então, isto é mais uma das diversas questões que nós temos visto nos Estados Unidos que são inéditas. A gente tem, estou cansado já de, nos últimos, pelo menos nos últimos cinco, seis anos, falar de questões que são a primeira vez que isto acontece, etc. Tivemos uma série delas aí nos últimos anos e esta é mais uma. O que mostra, na verdade, por que essas questões que antes eram inéditas têm acontecido e têm acontecido com alguma frequência. Isso mostra, claramente, uma mudança política nos Estados Unidos, onde você contava muito com a questão do compromisso, o compromisso entre as diversas facções, seja você ou diversos partidos, mesmo entre republicanos e democratas. Isso tem se tornado cada vez mais raro. Então, isto é um reflexo, na verdade, Júlia, desta política de extrema polarização que nós estamos vendo, não só nos Estados Unidos, mas, notadamente, nos Estados Unidos. E uma polarização extrema nesse nível, ela é muito prejudicial para a democracia e nós estamos vendo aí os efeitos na democracia americana.